Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria fazer um vídeo, eu tava já há muito tempo pensando em fazer Na verdade, esse quadro, né? E agora, pra gente relatar, assim, alguns problemas que a gente enfrenta no dia a dia, né? Todos nós temos problemas, não se engane que você pode ver uma pessoa feliz, alegre, falar Nossa, a vida dessa pessoa é incrível, ela não tem problema Ledo e engano, gente, todos nós atravessamos por adversidades na vida E isso é essencial pro nosso crescimento, pro nosso amadurecimento Então, faz parte da vida Agora, a forma como você vai lidar com determinado problema é que vai fazer toda a diferença na sua vida Então, eu queria falar um pouquinho, eu tenho depressão, e agora? Eu recebo aqui no canal muitas mensagens Muitas de vocês me mandam através de e-mail, através do Facebook, através do Instagram Aliás, se você já não me segue nas redes sociais, o endereço de como me encontrar vai estar aqui embaixo no box de informações É só você clicar em mostrar mais, vai aparecer aí o meu endereço e aí você pode me seguir Muitas de vocês falam, Val, eu sofro de depressão, eu não tinha ânimo de cuidar da minha casa E foi através dos seus vídeos que eu reaprendi a ter prazer nessas pequenas coisas, nas pequenas tarefas diárias de dona de casa Então, isso, gente, me deixou muito, muito feliz E também me deixa muito à vontade de bater um papo e falar sobre esse problema, né? Sobre esse mal do século Porque a depressão, ela atinge milhares de pessoas E a cada ano que passa, isso vem crescendo mais E muitas pessoas têm o sintoma de depressão e não sabem que tem Isso aí é o mais preocupante Vou contar uma historinha, assim, bem rápida pra vocês Muitos de vocês que já me acompanham aqui no canal já sabem Há um tempo atrás eu tive meningite E através dessa meningite eu desencadeei a síndrome do pânico E tive também um pouquinho de depressão É muito importante vocês perceberem quando a depressão bate na porta de vocês Ai, Val, como eu vou fazer isso? É simples É só você observar se você tem prazer ainda De fazer aquelas pequenas coisas que te davam prazer no passado É só você fazer o antes e o depois Ver você agora, ver o seu comportamento agora E ver como era antigamente Ai, poxa, antigamente eu tinha prazer em organizar meu guarda-roupa Eu tinha prazer em deixar tudo arrumado Hoje em dia eu abro, cai tudo em cima de mim Eu não tenho mais prazer pra fazer isso Eu não tenho mais prazer pra fazer aquilo Nem um simples almoço de domingo com a família eu tenho mais prazer Isso aí é o primeiro alerta de sintomas de depressão Então se você se identificou com isso Corre e procure um profissional Não fique esperando, achando que amanhã eu vou melhorar Amanhã eu vou ficar bem Amanhã vai dar tudo certo Amanhã é um novo dia Porque esse dia nunca vai chegar Se você não buscar ajuda Tem um hino assim que eu gosto muito Que é mais ou menos assim Eu vou cantar pra vocês Vou apagar esse mico porque o tema Ele é super polêmico Eu levanto essa bandeira É assim Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais viver Quem aí conhece esse hino É lindo, maravilhoso, né? Então é justamente isso, gente A gente não pode querer resolver tudo sozinho Porque sozinho você não vai conseguir Então vocês têm que buscar ajuda sim de um profissional E ajuda urgente E não ter vergonha de falar De expor aquilo que você está sentindo Isso aí é uma das coisas que muita gente fala Então na hora que pensa assim Vou procurar ajuda de um profissional Ah, mas eu vou ter que falar sobre isso Dói, machuca Aí a pessoa acaba recuando Não faça isso Dê o primeiro passo Vá lá, procure um profissional Coloque tudo que você está sentindo Fale a verdade Exponha o seu sofrimento Porque só ele vai poder te ajudar Uma outra coisa também, gente Que eu super recomendo pra vocês Procure uma religião Se você está afastada de Deus Esse é o momento de você se reaproximar Porque Deus é o nosso maior amigo Deus sara todas as feridas Ele cura, sabe? Então é importantíssimo Se agarra com ele Se entrega Se joga nos braços do pai Reze, faça suas orações Pede a Deus um direcionamento Pede a Deus que faça com que na manhã seguinte Você acorde com outros olhos Com outra visão É muito complicado E a gente lidar com isso Porque muitas das pessoas Às vezes não aceitam Que tem a depressão E é muito importante Você aceitar E aceitar a ajuda De um profissional E a ajuda de Deus também Vá a uma igreja Interaja com as pessoas Abra o seu coração Muitas meninas aqui no canal Falam Val, eu não tinha mais prazer De arrumar minha casa Eu não tinha mais vontade De fazer nada na minha casa Gente, se eu fosse Mensurar, contar Quantas mensagens Eu já recebi de vocês Eu vou falar Que eu acho que Mais de 50 mensagens Ao longo desse tempinho aí Que eu tô aqui no YouTube Que eu tô Fazendo esses vídeos Porque é uma motivação Pra vocês E o que me leva A continuar aqui No YouTube Fazendo esse tipo de vídeo É justamente Imaginar que você Que tá aí do outro lado Tá recebendo esse vídeo Como uma forma de ajuda Como uma motivação Pra você melhorar Mas não basta Só vocês assistirem O canal Diário da Val Isso não basta Isso aí É, claro Um degrau acima Pra sua recuperação Mas, além disso Buscar ajuda Né? Porque quando você Tá assim Deprimido Tudo Tudo, gente Quando você tá na depressão As pessoas E seus amigos Se afastam A sua família Se afasta O mundo Fica preto e branco Nada tem graça É complicado Então você tem que procurar Então você tem que procurar ajuda Sim E essa ajuda Tem que partir Primeiramente de você Para os familiares Para as pessoas Que convivem Com pessoas com depressão Eu quero que vocês saibam Que ali Não é a pessoa Não é o seu ente querido Que tá ali Não é o seu pai Não é a sua mãe Não é a sua avó Não é o seu filho Não é o seu marido Sua esposa Ali é a doença Que tá ali A doença Que tá reinando ali Entendeu? Então se você tiver A partir desse pressuposto De que Nossa A minha esposa Não é aquilo Ou o meu filho Não é aquilo Ou a minha mãe O meu pai Não é aquilo Ali é a doença É o primeiro passo Para você ajudar Essa pessoa Afastar Se afastar da pessoa Virar as costas Para ela Não vai resolver nada E só vai Causar mais dor E sofrimento E por que Que eu tô falando Tudo isso Assim para vocês? Porque eu recebo Muitos comentários E sabe Acho que parece Que Deus Me tocou No meu coração Para eu fazer Esse vídeo Para levar Essa mensagem De conforto Essa mensagem De carinho Para o máximo De pessoas Que eu puder Problemas Todos nós Enfrentamos Todos nós Eu já passei Por muitos problemas E hoje Eu tô aqui Sorrindo Para vocês Tô tentando Tô alegre Tô tentando Uma vida melhor Para mim Para minha família É porque Justamente Eu acredito Que esse É o melhor Caminho E não A gente Se entregar Gente O que mais Me ajudou No meu tratamento Foi a minha mente A minha cabeça De falar Assim Eu não aceito Essa doença Eu não aceito Isso para a minha vida Eu não quero Isso para a minha vida Não foi isso Que Deus planejou Para a minha vida E não é isso Que eu quero Eu não aceito Então eu não vou Receber isso E aí eu comecei A trabalhar Até o meu psicológico E enfrentar Hoje eu tô curada Da síndrome do pânico Sabe Ansiedade Crise de ansiedade A gente tem Toda mulher tem Eu sou uma pessoa Super ansiosa Mas eu trabalho muito Eu não tomo medicação Eu não tomo nada Gente Eu trabalho muito O meu psicológico A minha cabeça Porque eu acho Que assim A mente sã O nosso corpo Tem saúde Então é muito importante Isso Isso Eu peguei Me agarrei A isso De uma forma Que eu acho Que foi como se Deus estivesse falando Isso para mim Então eu me agarrei Nisso de uma forma Que hoje eu tô aqui Tô conseguindo Ajudar muitas pessoas Que tem me feito Muito feliz Então se eu posso Se eu conseguir Você também consegue Então tome isso Para você também É Assista esse vídeo De coração aberto Hoje eu também Já falei sobre a fibromialgia Que eu tenho É Ah e aí as pessoas falam assim Val Não fica falando que você tem A doença não é sua Não A doença não é minha E a doença não está em mim Esses dias Até eu comentei Teve uma pessoa Que falou assim Jesus te curou Eu acredito nisso Hoje eu sou curada As pessoas ainda me perguntam Val Você sente dor E a sua fibromialgia Você ainda sente Hoje eu tô curada Em nome e glória do Senhor Graças a Deus Isso é obra divina Na minha vida Mas porque Eu me abri Eu me joguei Sabe Nos braços de Deus Nos braços do Senhor E pedi Com toda força A minha cura Eu tinha uma época Gente Que eu não conseguia Levantar da cama Para fazer nada Eis aí o meu depoimento Vocês contam o seu Mas eu vou contar o meu Tinha uma época Que eu só ficava deitada Mal eu conseguia levantar Para fazer um almoço Para o meu marido Para fazer uma comida Para a gente Eu fazia E ia deitar Eu não conseguia Então eu fiquei pensando Não é isso Que eu quero Para a minha vida Eu quero uma vida alegre Uma vida Sem doença Uma vida Um bem estar Para mim E eu fui correr Atrás disso E hoje eu consegui Então se eu conseguir Você também pode Por isso gente Que eu resolvi Fazer esse vídeo E A gente A vida da gente Altos e baixos Até pouco tempo atrás Eu estava bem Mas hoje eu estou Atravessando um momento Muito difícil Muito delicado Na minha vida Que também já está Entregue nas mãos de Deus Deus tem conduzido Da melhor forma possível Eu estou fazendo A minha parte Espero um dia Poder vir aqui Contar para vocês Ainda não estou preparada Para expor esse problema Para expor O que está acontecendo E eu tenho certeza Que vocês Como seguidoras Que pessoas que gostam Realmente de mim Vão respeitar isso Mas um dia Eu vou vir aqui Da mesma forma Que eu não falava Sobre a fibromialgia Que eu não falava Sobre a síndrome do pânico E hoje eu estou vindo aqui Falar para vocês Que eu estou curada E que você também pode ser curado Pela graça de Deus Pelas mãos de Deus Basta confiar e se entregar Tá bom? Esse, gente Era o meu recadinho de hoje Eu tirei um tempinho agora Para falar sobre isso Porque assim Me tocou muito forte No meu coração E espero mesmo Que esse Que esse recadinho Que eu dei aqui Para vocês Alcance o máximo De gente possível Que você Que se alguém For curado Através desse meu vídeo Para mim Já está valendo a pena Se a gente conseguir Salvar uma vida Já vale a pena Um beijo, gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau